A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Não se compromete Com o meu lindo parque Parque de La Salete Com o meu lindo parque Vai filar a lei O parque tem o mal Com tão boas vistas Quanto os negrosados A fazem conquista Dançando, brincando, cantando, falando Já se compromete O meu lindo parque Parque de La Salete 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 Muito obrigado, afinal Estava com mais medo que vocês me mandassem uns tomates Mas pelo contrário vai ter bastantes palmas É bom continuar aqui até ao fim Porque o nosso espetáculo também é curtinho Por isso mesmo Também não vamos perder muito tempo Estar aqui a falar Porque falar perde-se tempo Hoje faz um ano que eu me desengano na solidão E deram ao fim E deram ao fim ao chegar O meu lindo parque de La Salete O meu lindo parque de La Salete O meu lindo parque de La Salete Encostado a cancela, vejo-me de casa dela, onde me confessou E queria ver, vejo-me a decorrer, o seu doce amor Trazendo bonanza e a nova esperança, para o jovem viver Não venho pedir, não venho implorar, venho aqui somente Para te contar que nada me interesse, vejo o teu amor Que se foi pra mim, uma nova esperança Não venho pedir, não venho implorar, venho aqui somente Para te contar que nada me interesse, vejo o teu amor Que se foi pra mim, uma nova esperança Se você quer que nada me interesse, vejo o teu amor Não venho pedir, não venho implorar, venho aqui somente Para te contar que nada me interesse, vejo o teu amor Que se foi pra mim, uma nova esperança Não venho pedir, não venho implorar, venho aqui somente Para te contar que nada me interesse, vejo o teu amor Que se foi pra mim, uma nova esperança 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 Estou cansado Que se foi pra mim, uma nova esperança Quando o meu pai nos deixou E minha querida mãe A chorar nos abraçou Com cinco filhos ficou De volta dela a chorar Ainda mais triste ficou Não ter nada que nos dá Mãe, oh mãe, oh mãe, minha querida mãezinha Mãe, oh mãe, oh mãe, tu na vida é só minha Mãe, oh mãe, minha querida mãezinha Tanta dor, tanta amargura Tanta dor, tanta amargura Passou, minha querida mãe Para Deus poder reiar E dar-nos um fator também Agora que sou crescido E a tristeza já passou Temos que ajudar a nossa mãe Como ela nos ajudou Mãe, oh mãe, minha querida mãezinha Mãe, oh mãe, tu na vida é só minha Mãe, oh mãe, minha querida mãezinha Mãe, oh mãe, tu na vida é só minha Foi a melhor bem do mundo A todos eu posso contar Que tanto sofreu por nós Por não ter nada para nos dar Com a sua cara alegre Eu e sua despedida Nós hoje ficamos tão tristes Por ter dormido para toda a vida Mãe, oh mãe, minha querida mãezinha Mãe, oh mãe, tu na vida é só minha Mãe, oh mãe, minha querida mãezinha Mãe, oh mãe, tu na vida é só minha Música 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 Muito obrigado Muito obrigado Desculpa aí Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, peraí Lisboa já tem pele e cheira a lua Penseado a madrugada em sobrancera E o primeiro elétrico da rua Mais gostos que nas bielas derribei Quando choves na terra prometida Procissões tem cheira nos meninos Estas pedras ilhas mais condidas Cheio de galichas com elas e a vinho Um graveiro de água por todo o mundo pessoal Cheio de galichas com elas e a vinho Cheio de galichas com elas e a vinho Uma rosa florenta Pala outra vez Cheio de galichas com elas e a vinho A farina que tem de passar Que a rira vai porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores de lá Uma rosa florenta e a florenta Cheio de galichas com elas e a Lisboa Uma liza e a água é portada Cheio de galichas com ela e a Lisboa A fregata que se ergo em расп segregated A farina que tem de passar Cheio de galichas com ela e a vinho Lisboa tem cheiro de flores de lá Lisboa é cheiro de fé do rossinho Minhas mãos ganham sempre a cidade Cheira que esta engraçada se está frio Cheira a bruna, a verdura e a cordeira Quanto choque na terra, toda a vida Prostos e sois, deixeira a luz marinho Nesta noite, eu deixei mais cordida Cheira isquias, amalas e a pinho O cabelo e a água fruta Todo mundo soa? Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa floreira cantada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregada que se arca da troa A périda que tem de passar Cheira bem, porcação de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de barba para Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa floreira cantada Cheira bem, cheira a Lisboa E a fregada que se arca da troa A fregada que se arca da troa A farina que tem de passar Cheira bem, porcação de Lisboa E a fregada que se arca da troa Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa tem que passar, cheira bem, porque são de Lisboa, de Lisboa tem cheiro de flor e de mar. A beira do rio, o meu amor falava, onde é com a minha mulher, e meus filhinhos de paz, vou para a beira do rio, aos dúvidos descansar, e à beira do rio, que eu vou recordar, ventos tão belos, que eu lá fui passar, e à beira do rio, quando faz calor, eu vou para a sobrinha, com o meu amor. A beira do rio, o meu amor falava, o menos tão belos, que eu lá fui passar, e à beira do rio, quando faz calor, eu vou para a sobrinha, com o meu amor. E quando eu já for casado, quando tiver o meu lar, vou para a beira do rio, aos dúvidos descansar, onde é com a minha mulher, e meu filhinho de paz, vou para a beira do rio, aos dúvidos descansar, e à beira do rio, que eu vou recordar, o marido tão belos, que eu lá fui passar, e à beira do rio, quando faz calor, eu vou para a sobrinha, com o meu amor. A beira do rio, a beira do rio, a beira do rio, que eu lá fui passar, e à beira do rio, quando faz calor, eu vou para a sobrinha, com o meu amor. A beira do rio, que eu vou recordar, momentos tão belos, que eu lá fui passar, e à beira do rio, quando faz calor, eu vou para a sobrinha, com o meu amor. A beira do rio, que eu vou recordar, momentos tão belos, que eu lá fui passar, e à beira do rio, quando faz calor, eu vou para a sobrinha, com o meu amor. Realmente, todo este público, me faz pienger. Me faz pienger, isto quer dizer que me faz chorar de alegria. Vambora, pessoal! Outra vez! Força! Até mais rápido, que eu vou passar também a minha! Arranjai-me a mulher, que eu ainda sou solteiro. 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 Oh, meu rico, seu Mateus, te digo mesmo que peca, arranjai-me uma mulher, nem que seja jacaraca. Arranjai-me uma mulher, nem que seja jacaraca. Oh, meu rico, seu Mateus, e oh, certinho, padroeiro, arranjai-me uma mulher, eu ainda sou solteiro. Arranjai-me uma mulher, nem que seja jacaraca, venha lá do que é, mas que traga-me uma saró que isso é que importa. Arranjai-me uma mulher, nem que seja jacaraca, venha lá do que é, mas que traga-me uma saró que isso é que importa. Oh, meu rico, seu Mateus, ai, oh, meu lindo santinho, arranjai-me uma mulher, nem que seja jacaraca. Arranjai-me uma mulher, nem que seja jacaraca. Oh, meu rico, seu Mateus, e oh, certinho, padroeiro, arranjai-me uma mulher, nem que seja jacaraca. Arranjai-me uma mulher, nem que seja jacaraca. Arranjai-me uma mulher, nem que seja jacaraca. Arranjai-me uma mulher, nem que seja jacaraca, venha lá do que é, mas que traga-me uma saró que isso é que importa. Arranjai-me uma mulher, nem que seja jacaraca. Mas vai para a mulher, deixa-lhe a mão para a mulher É nada a mulher, deixa-lhe a garrafa Que tal o seu Mateus? Está com um burrito ou o que? Ah, está, está com um burrito. Esse daqui eu estou com um burrito e ele é para isso. O pessoal está a pedir uma mulher para mim, ó. Ah, está-se mesmo a ver, não está-se? Olha a minha mulher, quando chega da casa, está na vassoura a tua espera. Quando eu te vi pela rua doceando De maldadas, de maldadas como o trago E eu fiquei, eu fiquei quase chorando E por dia, eu fui ti, o nosso Senhor Eres tu, eres tu, oh maurena Eres tu, eres tu, o meu amor Eres tu, eres tu, oh maurena Eres tu, eres tu, oh maurena Eres tu, eres tu, o meu amor E foi, nossa vida, teu mundo E eu, sozinho, fiquei então Para, para, nunca mais, te esquecer Eu pensei em fazer-te esta canção Eres tu, eras tu, oh pedaleza Eres tu, eras tu, o meu amor Eres tu, eras tu, oh pedaleza Eres tu, eras tu, o meu amor Eres tu, eras tu, oh pedaleza Eres tu, eras tu, o meu amor Eres tu, eras tu, oh pedaleza Eres tu, eras tu, o meu amor Eres tu, eras tu, eras tu, eras tu, eras tu Eres tu, eras tu, eras tu Eres tu, eras tu, eras tu, eras tu Eres tu, eras tu, eras tu